Não existe uma cidade do estado que não tenha a marca de Roberto Requião. Quando eu saí do governo, o engordamento da praia de Matinhos estava pronto para ser licitado. Observe com atenção. Camboriú fez o engordamento da sua praia agora. Custou 70 milhões. Vamos admitir que o engordamento de Camboriú é um pouco menor do que o de Matinhos. Mas o de Matinhos está custando 7 vezes mais do que o de Camboriú. Ninguém investiga isso? Vai passar batido? Só quem tem experiência faz melhor. Roberto Requião fez. E agora com o Lula vai fazer muito, muito mais.